Gerir um país extenso como o Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e 214 milhões de habitantes, é um desafio colossal. Organizar a educação pública, dar creche à universidade, coordenar a saúde com hospitais e programas de vacinação e manter a segurança, prevenindo crimes e violências, exige uma inspiração complexa. Superar desafios geográficos e demográficos é essencial para construir uma nação onde todos possam prosperar em um ambiente de igualdade, justiça e paz. Imposto não é roubo Imposto não é roubo, mas será que podemos chamá-lo de mal necessário? Vamos analisar essa questão complexa, reconhecendo a importância dos impostos na construção da sociedade, mesmo que muitas vezes sejam percebidos como um fardo. Os impostos transcendem as civilizações humanas estando presente em mais de 6 mil anos na história das sociedades. As sociedades mais antigas que cobravam impostos foram as da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de Roma. Essas civilizações antigas usavam os impostos para financiar as despesas públicas, como a construção de templos, palácios, estradas, canais, muralhas, exércitos, etc. Os impostos eram cobrados em forma de produtos, serviços ou moedas, e variavam de acordo com a riqueza, a classe social e a origem dos contribuintes. Os impostos também eram usados como forma de controle político e social, e muitas vezes geravam revoltas e resistências por parte dos povos submetidos. Veja alguns exemplos de impostos cobrados nas sociedades antigas. Em Roma, os impostos eram cobrados principalmente sobre as províncias conquistadas, que tinham que pagar uma porcentagem da sua renda e da sua produção ao império. Os principais impostos eram sobre a importação de mercadorias, portórium, e sobre o consumo geral de qualquer bem, maquelum. A origem dos impostos na Antiguidade e na Idade Média foi calcada sob bases autoritárias. O filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, introduziu a ideia de um contrato social como um acordo entre os indivíduos para abandonar parte de sua liberdade em troca de segurança e ordem proporcionadas pelo Estado. No contexto dos impostos, isso implica que os cidadãos concordam voluntariamente em contribuir financeiramente para garantir a estabilidade e os serviços públicos fornecidos pelo governo. No cerne da discussão sobre impostos e roubo, é crucial diferenciá-los, recorrendo a ideias filosóficas como as de John Locke. Locke, ícone do liberalismo clássico, delineia que ao ingressar na sociedade, os indivíduos concordam tacitamente em submeter-se a um governo que proteja seus direitos naturais. Essa perspectiva desconstrói a associação entre impostos e roubo, enfatizando que a autoridade estatal e a arrecadação tributária são partes essenciais do contrato social. Enquanto o roubo é ilegítimo, os impostos, ancorados na legalidade, emergem como obrigação legal do pacto social. No contexto democrático, os cidadãos participam ativamente do processo decisório, conferindo legitimidade aos impostos. Sua finalidade, direcionada para serviços públicos essenciais, como saúde e educação, fortalece a argumentação de que os impostos não são apropriação injusta, mas um meio de promover o bem coletivo. Ao diferenciar roubo e imposto, destaco não apenas a legalidade, mas também a legitimidade. E essa legitimidade é ancorada no contrato social de John Locke, evidenciando como os impostos são fundamentais na construção de uma sociedade justa e funcional. A vida em sociedade exige ações que não são apenas individuais. Precisamos de ruas pavimentadas para andarmos e nos deslocarmos. Precisamos de um sistema de água e esgoto que envolve grandes investimentos até chegar a nossos lares e escritórios. Assim como precisamos padronizar nossa segurança pública, termos educação compartilhada e também uma saúde acessível. Esses são exemplos de por que os impostos são necessários e uma sociedade não pode ser organizada apenas com vaquinhas ou arrecadações voluntárias. Assim, os impostos são a principal fonte de recursos para o Estado, impulsionando investimentos em áreas cruciais que moldam nosso cotidiano. Vamos ver como isso se traduz em serviços que fazem a diferença. Por mais que os liberais possam defender a ideia do Estado como um regulador da educação e sua privatização, sabemos que escolas particulares são extremamente caras. Sendo assim, os impostos sustentam a existência da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, com programas de alta qualidade, como os institutos e universidades federais, que são referência em ensino, pesquisa e extensão. Melhorias nas escolas e capacitam nossos educadores. Estudos históricos mostram que ter curso superior aumenta em 5 vezes a renda salarial do que em outros níveis de escolaridade. Além dos ganhos financeiros, sabemos como o conhecimento pode melhorar outros aspectos da vida das pessoas. Em 2023, o plano de saúde privado para uma família de 4 pessoas equivale a um salário mínimo. Ou seja, se torna inviável para quase 80% da população brasileira, que depende do sistema único de saúde. Assim, quando falamos em saúde, os impostos desempenham um papel vital. Hospitais, unidades de saúde, programas de vacinação, programas de prevenção e pesquisas médicas dependem do financiamento público para cuidar da nossa comunidade e enfrentar desafios de saúde pública. Os impostos garantem que todo um arcabouço de justiça e instituições funcionem. É totalmente inviável pensar em monitoramento e segurança privada para toda uma sociedade, onde fatalmente as pessoas mais ricas seriam privilegiadas. Bem sabemos que temos problemas no nosso modelo atual, mas os impostos financiam nossas polícias para que façam o policiamento ostensivo e repressivo nas cidades. Recursos para treinamento policial, equipamentos modernos e estratégias eficientes. Uma sociedade segura é construída com investimentos responsáveis. Também é preciso que tenhamos um sistema prisional, onde se tenha no norte a perspectiva e possibilidade de ressocialização daqueles que tenham cometido delitos e ilegalidades. Um argumento muito utilizado contra os impostos é que contribuições voluntárias seriam mais adequadas ao invés de impostos. Hum, será? A proposta de contribuições voluntárias em vez de impostos suscita reflexões interessantes sobre o engajamento cívico. Embora a ideia de voluntariedade possa promover um senso de responsabilidade e participação ativa, ela também levanta desafios em termos de consistência e equidade na arrecadação. Além disso, a estrutura atual de impostos é essencial para financiar serviços públicos e promover a igualdade e equidade, tornando-o crucial equacionar a viabilidade prática e os benefícios sociais ao considerar alternativas de contribuição. Por fim, em um contexto global marcado por disparidades socioeconômicas, é vital reconhecer que a igualdade não é apenas um ideal nobre, mas um catalisador essencial para o desenvolvimento sustentável e a coesão social. Dados e estudos robustos corroboram a ideia de que sociedades mais igualitárias tendem a ser mais estáveis, prósperas e saudáveis. Ao focarmos nos pilares fundamentais da promoção da igualdade, como o acesso igualitário, a educação, saúde, oportunidades econômicas e participação política, podemos construir uma estrutura societal que não apenas reconhece a diversidade, mas também celebra como a força propulsora para o progresso coletivo. Nesse paradigma, políticas públicas orientadas para a igualdade tornam-se instrumentos cruciais para mitigar desigualdades históricas, com origem escravocrata e patriarcal, como a brasileira, proporcionando um ambiente onde todos os indivíduos têm a chance de alcançar seu potencial pleno. Em última análise, a promoção da igualdade não é apenas uma questão de justiça, mas uma estratégia sábia e compassiva para forjar um futuro no qual a equidade e a dignidade são valores fundamentais em todos os aspectos da vida. Em suma, embora a tributação seja frequentemente percebida como um ônus, é crucial reconhecer sua necessidade na construção de uma sociedade funcional. Então, imposto não é roubo, mas sim um item necessário para financiar serviços públicos vitais e promover a igualdade. Ao compreendermos a complexidade desse sistema político, social e econômico, podemos avançar em direção a um debate mais informado e buscar soluções que equilibrem a carga tributária com os benefícios coletivos. A reflexão sobre a contribuição de cada cidadão para o bem comum é essencial para mudar uma sociedade mais justa e equitativa. Olá, eu sou o Bênis Júnior e se você chegou até o final, peço que você curta e, se possível, comente o que você acha de imposto não ser roubo. Até logo e se inscreva no nosso canal.